E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Estamos nós, então, nesse capítulo sexto, que vai falando sobre esse trabalho, esse trabalho que a espiritualidade faz com tanta generosidade para ajudar o Cláudio no movimento de dificuldade em que ele está, que agora é a hora do exame de consciência, que não é algo fácil. E ele, então, pega o livrinho, o Evangelho, que Salomão lhe oferece. E ao ler, ou quando ele olha a caridade para alguns criminosos, que ele se sente um criminoso, ele pensa que o livro, como livro religioso, vai fazer recriminações, vai atrapalhá-lo, vai molestá-lo e ele fica bobo. Que ali não há uma palavra de recriminação, mas sim um convite à tolerância e ainda fala, rogando preces, aquelas pessoas comprometidas no mal. E ele continua. As lágrimas borbotaram-lhe mais profundamente dos olhos. Aquelas palavras chamavam-no a razão. Percebia que o mundo e a vida deviam estar banhados de profunda misericórdia. Classificava-se por matador e achava-se ali, reconsiderando o próprio caminho, com suficiente lucidez para analisar-se e pensar. Aquele primeiro contato com as verdades do espírito fendia-lhe de alto abaixo a cidadela do ateísmo. Com a sofreguidão do sedento, que atravessa longo deserto, mortificado de sede, atirou-se aos textos, de cujos caracteres, ideias esclarecedoras e balsâmicas vertiam sublimes, lembrando torrentes de água pura. Esquadrinhou vários temas. Adquiriu conhecimentos rápidos acerca da reencarnação e da pluralidade dos mundos. Meditou nas maravilhas da caridade e nos prodígios da fé, através das chamas imortais do cristianismo, que ali renasciam para ele, reaquecendo-lhe o coração. É interessante que essa questão do Cláudio acontece com muitos de nós. A gente pegou, eu lembro quando eu peguei para a primeira vez o livro dos espíritos, eu achei algo tão fascinante, que aí eu não queria parar. Eu não queria parar, eu ia lendo, lendo, lendo. E aquelas ideias, porque as ideias vão penetrando, vão vasculhando, vão respondendo. E a cada pergunta que eu fazia, parecia até que o livro sabia o que eu estava perguntando e vinha uma resposta. Então foi Cláudio, né? Nessa noite aí de dor, ele pegou o livro e a partir, olha só meus amigos, da caridade para os criminosos, que era o tema que estava relacionado à sua consciência, ao seu procedimento, ele começou a ler outros temas. E rapidamente ele foi assimilando, quer dizer, ele foi entrando nessa lógica espírita. E aí a gente vai até o final do estudo, até o final do livro, e a gente vai ver que não é por acaso. Porque esse grupo é um grupo tutelado de Félix. Então, na verdade, esses conceitos acerca da imortalidade, da reencarnação, eram conceitos que já se sabia. Mas a questão, gente, não é só o conhecimento do conceito, a questão é o funcionamento do conceito em nós. Então, sabia, não funcionava. E aí, naquele momento que ele leu o evangelho, é como se fosse uma relembrança para, como ele fala aqui, era a esperança que renascia para ele, reaquecendo de coração. Quando olhou o relógio, os ponteiros marcavam duas da madrugada. Varara quatro horas, mergulhado no livro, sem perceber. Sentia-se outro. O cérebro clareara-se, crivado de pensamentos renovadores, que lhe suscitavam ardentes perguntas. Aquela era uma doutrina que lhe permitia sentir e indagar livremente, qual sírio no regaço de mãe. Em verdade, pensava. Se Deus não existisse, se não houvesse uma vida além da terra, por que se entregava naquele modo a tão funda compulsão? Se tudo na existência acabaria em animalidade lodo, que razões lhe ditariam o suplício moral diante da filha que lhe inspirava contratitórios sentimentos? Amava tanto aquela menina desventurada. Por que não lograram sustentar-se na posição de pai e infelso aos impulsos do sexo? Que forças o haviam arrastado até a condição do verdugo em que se aviltara? A ideia da reencarnação relampejou-lhe na cabeça. É interessante a gente perceber como é importante a divulgação dessa ideia da reencarnação. Lembra, o que nós recebemos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos fazer esse movimento de divulgação, porque faz todo sentido, porque isso faz a grande diferença. Veja que esse homem agora, ele está se projetando nessa reencarnação. Isso está fazendo todo sentido. E olha, uma vez eu estava dando aula lá no presídio, no tal Avera Bruce, para as mulheres, e justamente sobre a reencarnação, e teve uma pessoa que falou assim, nossa, mas como Deus é bom, eu vou ter outra chance. Gente, olha só, a percepção para essa pessoa fez toda a diferença. Exatamente. Então, olha só, a casa espírita tem um objetivo, tem a função de divulgar a doutrina espírita. E quantas casas espíritas nós conhecemos que, junto com o seu trabalho assistencial, não falam abertamente sobre isso com os assistidos. Que é a grande mensagem de esperança e inovação, era o Cláudio, né? O homem estava enrolado numa situação muito grave, a gente não pode minimizar, não. Uma situação gravíssima. Mas, olha, no momento que ele lê o evangelho e se identifica com a mensagem, a vida começa a mudar, não é? Isso. E muitas pessoas falam assim, ah, não, é porque as pessoas que vêm aqui são evangélicas. Olha, às vezes, os mentores, os amigos espirituais daquelas pessoas, cortam um dobrado para que aquelas pessoas cheguem até a casa espírita para escutar as questões do espírito, a vida do espírito. E muitas vezes não vai nem se tornar espírita, mas vai ter aquela informação que na hora da dor ela vai funcionar, não é, Belize? Isso. Que na hora da dor. Vai fazer a diferença. Olha quanta diferença está fazendo aqui. Na vida dele, né? E aí ele continua. Ele e ela vinham de experiências anteriores. Indubitavelmente, algemada, dominadoras, alucinações afetivas, teriam vivido no passado, padecido e chorado juntos. Aquela devoção por Marita era para ele comparável a um iceberg que mostra reduzido o fragmento, ocultando o peso enorme na vastidão das águas. Aí a gente vê, lembra lá no nosso lar, que o André Luiz descobre, né, que o pai dele tinha duas amantes e que o pai dele tinha passado a vida inteira com essas amantes. e o que a mãe do André Luiz fala? Que a mãe do André Luiz é um espírito bem mais elevado, mas vai reencarnar, vai casar com o pai do André Luiz novamente e vai receber por filha aquelas duas moças amantes do pai do André Luiz. Agora, gente, imagina o que pode acontecer dentro da casa. Olha quantos conflitos, por isso que a gente tem que entender esses conflitos domésticos, embora muitos no primeiro momento são pessoas doentes, que todos precisam de ajuda, mas também a lei está aí favorecendo para tomarmos providências legais, né, e muitas as vezes o afastamento, muitas as vezes a própria denúncia é muito importante para se evitar o mal maior, mas sempre com a visão da reencarnação nós vamos ter uma compreensão da situação e compreender não é ser conivente, é apenas compreender, nós aqui ele está sendo ajudado para ele até compreender essa agonia sexual que ele tinha por essa moça que vence a filha dele, então ele olhando sob a ótica da reencarnação está dando para ele um respaldo e um entendimento melhor. E uma chance até de trabalhar aquilo que Joana chama de auto-perdão, de compreender, porque quando a gente compreende a gente esteja de se culpar e a gente começa a focar em soluções e ele coloca naquele momento algo lhe dizia na Cústica do Espírito que ele Cláudio a trouxeram de novo para o mundo através da paternidade a fim de orientá-la com limpeza e abnegação. A sabedoria da vida restituíra-lhe o carinho no sorriso filial por algum tempo para que retificasse os erros do tirano amoroso que deveria ter sido em épocas passadas e as paixões cujos rescaldos lhe calcinavam a coro-coração. As realidades do destino se lhe alteavam do pensamento belas e difusas como o brilho dos raios de luz ao fundirem a névoa. Então ele está tendo essa noção da realidade e até isso está fazendo sentido para ele para ele entender os defeitos dele. Isso, exatamente. Então ele fala ah, então eu tenho esse defeito por conta disso assim e assim. E é essa compreensão que vai fazer ele se libertar. Quando é que o alcoólatra se livra do vício do álcool? Quando ele fala olha, eu sou alcoólatra realmente eu preciso de ajuda eu sou um doente e aí ele começa a compreender e a mudar e a trabalhar. E a gente se a gente tiver esse raciocínio para todos os nossos vícios a gente muda porque veja que o vício dele é a parte sexual e agora ele está fazendo essa reflexão desse vício dessa dor e está fazendo tudo está fazendo sentido para ele. Exato. Ainda assim mas mesmo assim ele não se desculpava. reconhecia ter agravado os próprios débitos entrevendo a realidade da vida do alentumo apelava para os amigos que viram a partir que se abierdassem dele e de marita que suplicassem a Deus para tocar-lhe a existência pela dela trocar-lhe a existência pela dela ele que se classificava pai criminoso espiaria no mundo espiritual as próprias faltas para em seguida renascer na terra mutilado ressarcinam os débitos contraídos Olha que mudança gente Olha que mudança Eu acho que isso aqui acho que não tem nem 48 horas essa mudança Não, não foi uma coisa assim rápido porque o Salomão foi visitar no dia seguinte de manhã veio o Agostinho entregou e aí naquela noite ele não conseguiu dormir mas ficou lendo o evangelho um período pequeno que ele se afligisse expungindo as nodas da alma entretanto que a filha vivesse e fosse feliz e se lhe cabia continuar ainda no mundo transportando no peito a angústia daquela hora que a deixasse mesmo assim abatida e muda em seus braços teria força para carregá-la seria apoio refúgio que ela ficasse que se lhe desse oportunidade de transfigurar junto dela todos os caprichos de homem rude e manifestações de amor puro aconchegá-la aí de algum modo ao coração obteria uma cadeira de rodas conduzi-la aí a qualquer parte entretanto implorava a providência divina poupasse marida ao gláudio marita ao gláudio da morte para que não faltasse a ele um incêndio de reajuste e reparação olha que beleza ele realmente está se comportando exatamente como Saulo de Tarso exatamente fazendo uma reflexão pedindo ajuda querendo reparar o mal querendo evoluir querendo ser outra pessoa rogando oportunidades ele aqui está dizendo olha me dá qualquer coisa sabe aquela pessoa desempregada que ela quer qualquer serviço para fazer alguma coisa e ele está justamente nessa situação gente isso é uma coisa linda é isto que nós temos que nos espelharmos e também ficarmos atentos para quando a gente perceber alguém nessa condição que a gente incentive que não sejamos nós os derrotistas e falar fulano não tem jeito não vai conseguir não nossa aquilo ali era uma peste imagina que a gente tenha sempre esse olhar porque isso vai fazer toda a diferença e aí André Luiz fala abraceio sugerindo de esperança que nos morecesse confiasse quem estaria na terra sem problemas quantos naquela mesma hora em outros lugares se achariam em lutas semelhantes aquele volume que lhe sacudiu o pensamento se mantinha ali qual sinal de trânsito na estrada do destino valia interpretar o remorso por marca vermelha sugerindo parada conferia frear o carro dos próprios desejos e pensar pensar todos atingimos um dia de reconciliação com a própria consciência que não despertasse da luz que lhe acendiam na marcha que não desertasse da luz que lhe acendiam na marcha compreendesse que a lei de Deus não se afirma em condenação mas sim em justiça e que a justiça de Deus nunca se expressa sem piedade isso é verdade isso é uma justiça mesmo porque a justiça ela serve para ajudar a progredir toda justiça quando é baseada na sede de vingança ela deixa de ser justiça porque ela quer que o outro venha sucumbir é uma justiça para fazer com que o outro desça mais ainda quando na verdade essa justiça de Deus ela sempre age sempre mas sempre no sentido de que pela própria justiça pelo próprio momento de justiça o ser evoluir isso porque a lei é de progresso sempre então continua André que ele meditasse concluindo que se nós outros os homens imperfeitos já conseguíamos adicionar compaixão à justiça o que o motivo Deus que é o amor infinito haveria de exercê-lo implacável ali transpunhamos a escuridão da noite a alvorada não tardaria e com ela o sol diurno que chegava sempre novo que levantássemos todos os sentimentos para a renovação que começava e isso todos nós temos que estar nessa vibração assim sabe de levantar os nossos sentimentos para a renovação que começa que a gente tenha essa renovação em nós que a gente precisa fazer esse movimento de evolução de reflexão de programar metas você veja que aqui ele faz um replanejamento reencarnatório dele ele fala olha ele racionalmente ele pensa nas possibilidades olha se ela vai morrer me leve no lugar deixe que eu vou e ela aproveita aí se ela ficar paralítica deixe que eu vou cuidar dela então ele está fazendo várias ele está abrindo várias frentes de trabalho dentro das possibilidades que podem acontecer mas ele já está se colocando em prontidão de serviço isto é ter a visão de futuro isto é nós nos enxergarmos como espíritos imortais daqui para frente de visão porque senão a gente vai ficar mais uma reencarnação passando por mais uma reencarnação sem aproveitar essa reencarnação para o seu objetivo que é da evolução espiritual e aí você faz desfaz faz desfaz é igual a teia de Ariad não chega ao ponto que precisa chegar e aí ele continua Moreira que me avistava enlaçado a ele interessou-me ansioso olhar como a perguntar pelas ideias que eu lhe insuflava antes porém que me viesse substituir se outro do lugar de conselheiro que me permitiu ocupar apelei para Cláudio inclinando a iniciar ali mesmo a obra reparadora então quando é que vai iniciar? agora exato agora e aqui e agora é o melhor momento para começarmos a nossa mudança espiritual é que nem dieta gente isso vai fazer dieta a partir de quando? de agora exatamente porque se a gente fala não vou deixar a partir de amanhã a partir de segunda a partir de quinta vai postergando não chega a lugar nenhum então tem que ser quando agora uma vez escutei o Divaldo falando sobre livros às vezes a gente pega um livro vê um livro e fala ai que livro bacana depois eu vou ler não lê nunca exato ai eu vou ler quando? agora agora ai você abre e já começa porque senão passa dias após dias horas após horas que nós não fazemos nada e não lemos não lemos exatamente e ele continua o bancário não vacilou fundamente internecido levantou-se caminhou na direção da cama e ajoelhou-se a cabeceira confessava-se próprio que pela primeira vez depois de muito tempo olhava o semblante da filha sem a mais leve marca de fascinação sexual que lhe alterasse sentimentos tremeu-lhe o coração atormentado acariciou-a com uma espécie de ternura que jamais experimentara deixou que as próprias lágrimas lhe orvalhassem o rosto e suplicou insurdindo perdão minha filha perdão para seu pai esse é um momento assim espetacular isso porque pedir perdão não é para qualquer um que cada um de nós faça uma reflexão a quem você deve pedir perdão para quem porque muitas as vezes nós somos capazes de fazer uma lista longa de pessoas que nos devem perdão mas e nós para quem nós precisamos pedir perdão vamos sempre fazer essa reflexão essa avaliação porque quando a gente fala isso geralmente a pessoa dá uma explicação não mas sem explicação gente sem explicação porque veja que ele aqui ele apenas está pedindo perdão ele poderia ter muitas explicações ele poderia agora falar que não sabia de reencarnação que não sabia que a menina era filha que não sabia isso olha só ele não está dando explicação nenhuma ele só está pensando assim olha errei me ajudem errei me perdoe errei quero fazer diferente ele não está justificando o erro dele porque quando quando a gente vai explicar porque que a gente errou para ficar no mesmo ponto né a gente não quer mudar a gente quer que o outro compreenda e falar assim ah então tá bom né e você continua na mesma pode prestar atenção quando a gente quer explicar o erro é porque nós estamos decididos a não mudar a rogativa desvaleceu na garganta que os soluços embargavam marita evidentemente não respondeu no entanto o afago paternal instilou-lhe energia diferente e tanto moreira quanto eu próprio registramos espantados o gemido que ela desferiu denotando o sinal de retorno a si mesma cláudio esperançado desligou-se o carinho impregnara-se nele de súbito respeito intimamente comparou aquele afeto imaculado que lhe nascia ao lírio-alvo que desponta no charco outros gemidos repetiram-se imprecisos dolorosos o pai escutava os ralados de angústia daria o que tivesse para traduzir aqueles vagidos de criança inconsciente pensou porém que eles exprimiam pensamentos padecimentos físicos inenarráveis e agoniou-se em choro convulsivo o ex-vampirizador transfigurado em servo dirigente ergueu-se rápido e veio abraçá-lo no intuito de proporcionar reconforto mas notei que os dois amigos jaziam agora perto e longe um do outro veja como a mudança de um automaticamente influencia a mudança do obsessor isso porque se o obsessor não acompanha a mudança a vibração também se torna totalmente incompatível diferente e ele diz juntos por fora e distantes por dentro ombros unidos e pensamentos opostos Moreira foi atingido pelos acontecimentos mas não tanto patenteava enorme afeição por Marita lutava por ela mas no fundo não escondia o propósito de seguir controlando Cláudio no resguardo de seu próprio interesse identificando o parceiro tocado no coração pelos sentimentos edificantes que a leitura lhe sugerira revelava o desapontamento semelhante ao de um pianista que surpreendesse o instrumento favorito com as teclas mudas alarmado desfechou e pergunta sosseguei afirmando que o cérebro de Nogueira se anulava naquele instante por arrasadoras comoções entretanto no íntimo certificaram-me de que ele havia dado um passo adiante e de que o companheiro menos feliz deveria elevar-se no mesmo dia passão para desfrutar a convivência se não quisesse perder a companhia então a gente vai parando né Berenice por aqui e no próximo programa a gente voltará um pouquinho para falar o que é se afinar espiritualmente com alguém muita paz muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz o que é a rio de janeiro é o que é